Música Voltei para nós falarmos daquela tabela dos enfoques técnico-burocrático e participativo que eu havia falado para vocês na aula anterior, aí está, uma tabela bem simples, mas bem rica de informações, tá? Então, vejam lá. Enfoque da avaliação, fonte de valores. Então, no enfoque técnico-burocrático, a fonte de valores é a autoridade administrativa. Ok? Então, os valores, vamos dizer assim, defendidos no âmbito da avaliação institucional, inclusive como ela deve proceder e tal, concepção de avaliação institucional, tudo vem da autoridade administrativa. Ela determina tudo. Ao passo que na participativa seria uma comunidade, ok? Então, é uma comunidade. Aqui está como comunidade universitária, mas a gente poderia colocar comunidades escolares também. Então, tudo vem de uma comunidade. Por quê? Porque as pessoas decidem conjuntamente esses valores. Então, esses valores surgem dos seus, vamos dizer assim, das suas intenções, das suas concepções. E essas comunidades estão também, obviamente, muitas vezes, reproduzindo ali valores do projeto político-pedagógico. Destinatário, gente. Destinatário. Para que se faz a avaliação institucional? Para a agência e para o governo. Por isso que é burocrática. É para oferecer números. Olha aqui como estão os números da instituição. Nesse caso aqui, universidades, se for instituição de ensino superior ou as escolas, as instituições de educação básica. Poderia colocar aqui as escolas. Elas são as destinatárias. Ou seja, nós estamos avaliando a instituição para que ela própria tenha conhecimento, um autoconhecimento da sua realidade. E possa tomar medidas. Papel do avaliador. Aqui o avaliador é um controlador. É um controlador. E por que ele é um controlador? Ele é um controlador até mesmo porque esse avaliador está em uma posição hierárquica superior ao restante. Então, ele avalia para controlar a instituição, para ter as rédeas, vamos dizer assim. Ao passo que na participativa, educador. Então, o papel do avaliador. E aqui, inclusive, em uma gestão participativa não há um avaliador, mas existem avaliadores, pessoas que participam de um processo. Esse papel é educador. É buscar melhoria, buscar desenvolvimento, buscar transformação. Técnica de apresentação de dados. Aqui são técnicas normalmente burocráticas, tabelas complexas, né? Algo que é direcionado para as autoridades. Aqui não. Aqui nós temos uma técnica que seja simples e que seja acessível a todos, para que todos possam ler as informações referentes à instituição. Propriedade da avaliação. A avaliação é da administração central. Aqui ela é da comunidade. Conceitos-chave. Eficiência, utilidade, competitividade. O que lembra, inclusive, o sistema de ensino mais tecnicista. Lembra muito isso. Tecnicismo. Olha lá. Eficiência, utilidade, competitividade. É isso que se busca. Por isso que a instituição tem que ser avaliada, para melhorar nesse sentido. Aqui não. Na participativa, o que a gente quer é a participação das pessoas, até para que elas tenham aquela formação, né? Da qual nós falamos no primeiro slide. Democracia, cooperação. Objetivos. Controlar, hierarquizar, instrumentalizar a distribuição de recursos. Credenciamento. Credenciamento é para quê? Avaliar a instituição para ver se ela tem condições de continuar credenciada ao MEC, por exemplo. Ou continuar funcionando com base nas diretrizes educacionais, nas regras, nas leis. Aqui, conhecer a instituição. Esse é o propósito. Melhorar a qualidade. Prestar contas à sociedade. Métodos ou instrumentos. Quantitativos, testes objetivos. Aqui, quantitativos e qualitativos combinados. Essa questão do método quantitativo, muitas e muitas escolas recebem, muitas vezes, planilhas de avaliação institucional. Então, o gestor, por exemplo, de repente, senta ele e o seu assessor, o gestor e o coordenador, e começa a fazer xizinho. Ah, isso aqui é bom, é excelente, bom, razoável, enfim. Daí, pode variar de sistema para sistema de ensino. E fica ali fazendo xizinho. Duas pessoas preenchem o formulário e enviam novamente para a Secretaria de Educação. É um modelo que é um absurdo, né, quando nós entendemos o que, de fato, tem que ser avaliação institucional, mas é muito recorrente ainda nos sistemas de ensino brasileiros, tá? Em muitos sistemas municipais, estaduais, isso ainda acontece. Bom, gente, é isso. Então, o importante, pelo que nós vimos, é o que? É compreender o processo da avaliação institucional. E é nesse enfoque participativo aqui que a gente tem essa oportunidade, né, então, de compreender o processo. O processo da avaliação institucional. Não é simplesmente o resultado, o número, o que está dentro de um questionário, não é isso o mais importante. Mas é o processo em que as pessoas se unem para promover a discussão, os debates, a coleta de informações, pesquisa, etc. Bom, vamos lá. Desdobramentos da avaliação institucional. Então, aqui nós temos pontos bem importantes. Eu vou comentar um por um. Antes, eu vou numerar. Então, aqui, o desdobramento, né, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Primeiro, primeiro desdobramento. Avaliação institucional como autoconhecimento. O que nós temos de informação importante aí? Como nós vimos, é fundamental que a instituição se conheça. Então, esse autoconhecimento quer dizer o quê? Quer dizer, conhecimento da realidade de forma efetiva. De forma efetiva. Aí eu pergunto, os avaliadores externos, caso nós tenhamos, por exemplo, um especialista, um avaliador externo que vem até a escola, será que ele consegue avaliar a escola com legitimidade? Será que ele consegue compreender a essência daquela instituição? Não, porque ele não está vivendo o dia a dia dessa escola. Para que a gente tenha esse autoconhecimento de fato, as pessoas que estão dentro da escola que precisam avaliar a instituição, porque elas fazem parte do processo todos os dias. Ok? Então, isso elimina essa ideia de que seria um avaliador externo a pessoa ideal avaliar a instituição. Segundo ponto, como processo de autoavaliação. Então, um processo de autoavaliação. O que é o processo de autoavaliação? É a responsabilidade que a escola assume de se autoavaliar. Então, a escola vai assumir essa responsabilidade. Então, nós temos aqui uma responsabilidade. assumida pela instituição e sua equipe. Pela instituição. Inclusive, isso diz respeito à autonomia da escola. Quer dizer, a escola tem autonomia para assumir responsabilidades. Ela tem autonomia para iniciar processos de autoavaliação. Ela tem autonomia para querer entender como está o seu cenário e onde ela pode chegar, o que está faltando, o que está bom, o que está ruim. Enfim, a autonomia da escola é justamente para isso. Para ela poder se posicionar, assumir responsabilidades, agir em prol do seu próprio desenvolvimento. Ok? Então, é uma responsabilidade. E a avaliação institucional, ela vai, consequentemente, ela contribui. A gente está falando de autonomia aqui, né? Mas a avaliação institucional, ela, na verdade, contribui para que a escola desenvolva três coisas. Primeiro, a autonomia. Então, a escola fala assim, ah, eu posso me avaliar, é uma responsabilidade que eu devo assumir, então, vou assumir. Beleza. Outra coisa é a autoria. Porque é ela, instituição, que está se avaliando. Isso é de autoria dela, própria. E outra coisa é a autoridade. Autoridade por quê? Porque a instituição passa a ter conhecimento sobre si e, vamos dizer assim, coordenar melhor o processo, passa a trabalhar melhor e isso representa a autoridade. Quando professores, gestores, enfim, quando todos estão cientes do trabalho que estão fazendo, quando todos têm consciência dos objetivos, dos desafios, etc. e buscam conhecimentos, mobilizar conhecimentos e práticas para alcançar esses objetivos, isso gera autoridade. Autoridade é conhecimento, é competência para fazer não só avaliação institucional, mas para tomar as medidas necessárias e alcançar os objetivos traçados. Então, isso também faz com que a escola desenvolva isso. A autoridade sobre o próprio trabalho dela. Bom, outra coisa, três, como construção coletiva, nós já vimos, então, numa perspectiva crítica e atual, não há avaliação institucional sem gestão democrática. Então, todos estão envolvidos. Vou colocar aqui, ó, todos envolvidos de forma, todos envolvidos de forma crítica, interativa e integral. De forma crítica. De forma crítica, de forma interativa e de forma integrada. Ok? Beleza? Outro ponto, gente. Ponto quatro, como feedback. Então, uma vez que a avaliação institucional, ela é realizada e o diagnóstico é levantado, então, esse diagnóstico traz consigo informações que são úteis e importantes a todos. Como eu falei anteriormente, aquilo que a escola é, pode até ser por influência de políticas públicas mal elaboradas ou bem elaboradas. Pode até ser por negligência do Estado ou por participação do Estado. Mas, uma boa parte do que a escola é, reflete a competência e o trabalho de quem está dentro dela. Então, se uma escola está muito mal avaliada e nos pontos em que ela foi avaliada institucionalmente, aquele problema apresentado, ele tem ali um responsável, esse responsável toma ciência disso. Então, ela é também um feedback, inclusive para a própria comunidade. Então, a avaliação institucional, ela é boa quando ela vai oferecer, quando ela vai, como que se diz, oferece aqui um retrato, um retrato de indicadores de desempenho. Nesse caso, ela é boa. Quando ela oferece esse retrato de indicadores de desempenho, ela é efetiva. Se ela não oferece nada, se após a realização da avaliação institucional, nós não temos consciência, noção desses indicadores de desempenho, então, ela não está, vamos dizer assim, ela não está cumprindo sua função. Porque, vejam, a ideia não é que a avaliação institucional seja punitiva e nem a consequência, né, punir ou promover. No caso aí, a meritocracia, não é essa a ideia. Então, se foi mal, vamos punir, se foi bem, vamos premiar ou promover. Não é essa a ideia. A ideia é oferecer o feedback para que possa haver uma reflexão individual de cada um e coletiva, uma reflexão conjunta, tá, dessa realidade. Bom, qual é o outro aqui? Processo de transformação. Temos falado bastante disso, tá. Então, a avaliação institucional, ela sempre deve visar a transformação da instituição. Então, a avaliação institucional, para quê? Ela é importante, né, para que a escola... Para que a escola... Quando eu falo escola, vou repetir, gente, pode ser a instituição de ensino superior também, tá. Para que a instituição transforme... Para que a instituição transforme... Sua estrutura... Ok? Transforme sua estrutura, transforme seu funcionamento... Passe por transformações com relação à sua cultura, inclusive aqui, organização, né, cultura organizacional e tudo mais. O modo de fazer e de ser... Modos de fazer e de ser, de executar suas ações, enfim. Ok? Então, o que se busca é transformação. Não é apenas levantar números para a administração, não é punir, não é premiar. É transformar. Qual que é o outro processo aberto e contextualizado? Então, a avaliação institucional também tem que ser vista como um processo aberto e contextualizado. O que quer dizer isso? Processo aberto e contextualizado. Gente, primeira coisa, processo aberto. Não existe um modelo de avaliação institucional. Você fala assim, como que faz a avaliação institucional? Ligo para uma outra escola e pergunta assim, viu, diretor? Manda para mim aí um padrão, como que se faz a avaliação institucional? Manda um modelo para mim. Manda nos slides aí do PowerPoint. Não é assim que funciona. Por quê? Porque dependendo da... Óbvio, nós temos as bases da avaliação institucional, que é justamente o que nós estamos estudando. Mas não há modelos prontos. Os modelos prontos seriam os questionários a serem preenchidos. Mas esses modelos, nós vimos que eles existem no enfoque mais burocrático, tá? E não é esse enfoque que nós queremos seguir para a educação e para a instituição, enfim. Então, não há um modelo rígido. É um processo aberto. Esse processo vai ser devidamente construído pelas pessoas que vão participar da avaliação institucional. Então, dependendo do quê? Dependendo de quem vai participar, dependendo do tempo que tem disponível, dependendo da realidade da escola. Às vezes você pega uma escola que todo ano melhora alguma coisa. Então, o processo é mais rápido, às vezes ele é mais dinâmico, ele vai cuidar de questões pontuais. De repente, você está diante de uma escola que nunca passa por avaliação institucional e ela está um caos. Ela tem problemas de violência, de evasão, falta de professores, qualidade do ensino é péssima, não tem estrutura. Então, é totalmente diferente como aquilo vai ser feito. Então, esse processo é aberto e contextualizado. Ou seja, conforme a escola vai evoluindo, o processo vai sofrendo também transformações. Então, isso tudo quer dizer o quê? Isso quer dizer que a avaliação institucional não pode ser centrada em modelos prontos. Então, ela não pode ser centrada em modelos prontos. O que mais, Vinícius? E a gente tem, por fim, responsabilidade de prestação de contas, accountability, que é um termo muito comum hoje. Então, é um termo muito usado hoje, esse termo, accountability. O que acontece? A escola, como nós falamos, ela tem autonomia para assumir responsabilidades. Ok? Responsabilidades. A partir da autonomia dela, ela demonstra sua capacidade de assumir responsabilidades. E nesse caso, ela assume a responsabilidade de manter a transparência para que a comunidade conheça a escola, suas condições, etc. A transparência. E, obviamente, dentro disso está a prestação de contas. Então, a escola assume a responsabilidade de ser transparente e de prestar contas a toda a comunidade. Ok? Então, está aqui a capacidade de assumir responsabilidade e tal accountability aí. Então, falado principalmente na área da administração, né? Que é a responsabilidade das instituições de cumprirem o seu papel social. Visto isso, pessoal, eu coloquei aqui, não vou ficar lendo, tá? Coloquei para vocês aqui um slide com princípios básicos da avaliação institucional. Ok? Coloquei com base também na Heloísa Luke. Coloquei aqui, ó, abrangência, comparabilidade. Essa comparabilidade, por exemplo, determina a busca de referências externas e referências seriadas de caráter evolutivo. Então, a escola, ela pode, de repente, ela vai se avaliar e definir metas, ela pode se basear numa escola vizinha, numa escola da mesma região que vai indo muito bem, né? Como também referências seriadas de caráter evolutivo, né? Ela vai percebendo o que ela tem melhorado ao longo de um período, como condição de comparação dos dados e informações obtidos, de modo a se ter uma perspectiva de entendimento dos significados desses dados e informações em perspectivas mais amplas. E aí vai, sigilo e ética, senso de oportunidade, relevância, proatividade, são todos princípios básicos da avaliação institucional. Eu coloquei aí para você dar uma lida e complementar os seus estudos, tudo bem? E aqui a gente vai resolver alguns exercícios, exercícios que aparecerem em provas de concursos, tá? Então, exercícios importantes. Primeiro, quanto à avaliação... Bom, desde já eu quero falar para vocês o seguinte, nas provas a avaliação institucional não é muito difícil, não. Desde que você tenha essas informações, porque toda aula é montada com base em informações de exercícios, de bancas e tudo mais. Então, se você estiver bem ciente, entendeu essa aula, as duas aulas que nós estamos analisando aí, você entendeu os assuntos, você fez as anotações, inclusive nos próprios slides e tal, e no dia da prova essa informação está fresca na tua cabeça, ou seja, você realmente aprendeu isso, vai ser facinho resolver questões sobre avaliação institucional. Então, quanto à avaliação institucional, assinale a alternativa correta. A avaliação institucional possibilita um olhar crítico e detalhista sobre a instituição e seus colaboradores, abordando vários aspectos relevantes para a organização. Então, esses vários aspectos relevantes podem ser aspectos referentes à estrutura, referentes à formação dos professores, referentes à condição, à qualidade de ensino para os alunos, referente à condição dos alunos. Eu posso avaliar, por exemplo, a relação escola-comunidade, escola e os pais dos alunos, escola e família, ok? Então, tudo isso pode ser devidamente avaliado. E ela possibilita realmente um olhar crítico, um olhar detalhista sobre a instituição. Só lembrando que esse detalhista tem que respeitar o quê? As prioridades. Primeira coisa, o que é prioridade na escola? O que está impactando a sua qualidade? Segunda coisa, que eu queria colocar aqui para vocês, tem que sempre se basear na realidade concreta da escola. A LDB, eu até falei no começo da aula, que eu ia fazer um comentário rápido com relação à escola, LDB e tal. A primeira deles é a autonomia. A escola tem autonomia para elaborar sua proposta pedagógica, consequentemente, ela tem também autonomia para se autoavaliar, tudo bem? E, no caso, nós temos no artigo 3º e no 4º, tanto um princípio quanto lá uma diretriz, uma regra, vamos dizer assim, de que a escola precisa buscar o tempo todo o quê? Qualidade. Então, o tempo todo ela tem que buscar a qualidade, ela tem que se mobilizar, se estruturar para oferecer ensino de qualidade. E a avaliação institucional é um dos instrumentos necessários para isso. Só que a escola só vai conseguir buscar qualidade se ela realmente estiver tratando de questões pontuais. Não adianta eu ficar fazendo avaliação e definir ações para coisas que não impactam a qualidade do ensino ou que não vão garantir qualidade, aumento de qualidade para o ensino. Então, assim, a A já é correta, tudo bem? A pedagogia empresarial usa avaliação institucional para conferir quem pode, dentro das organizações, assumir cargos de gestão, isso aqui está totalmente fora da proposta, inclusive, da questão, que é uma questão de concurso de carreira educacional. A pedagogia empresarial, já vimos, a avaliação institucional é uma particularidade de instituições públicas, não se aplicando a outras do setor privado, a escola também, as instituições do setor privado, elas podem também assumir essa responsabilidade. Na administração científica, entende-se a necessidade exclusiva de utilização desse instrumento pelo pedagogo empresarial. Então, você tira o caráter da participação e tal. Trata-se de uma abordagem exclusivamente pedagógica que consiste na aplicação de provas para gestores. Nada a ver, né, gente? Então, beleza. Dois, na área educacional, os sistemas de avaliação têm sido amplamente utilizados em todos os níveis e em todas as modalidades de ensino, com vistas ao acompanhamento da aprendizagem e ao desenvolvimento do educando nas redes de ensino, nas escolas e em sala de aula. compreendem a avaliação em larga escala, a avaliação institucional e a avaliação da aprendizagem, que são as modalidades que eu falei para vocês, não é? Tendo como referência o texto acima, assinale a opção correta. A avaliação em larga escala ocorre exclusivamente em âmbito estadual? Não. Então, você tem o SAEB, que é o Sistema de Avaliação em Larga Escala da Educação Básica Nacional, e dentro do SAEB nós temos duas provas, na verdade são três, tem a ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, a ANRESC, que passou a existir em 2005, que é a Prova Brasil, e a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização. Só que aí cada estado pode ter o seu, por exemplo, o estado de São Paulo tem o SARESP, então pode ter também o seu sistema de avaliação em larga escala, não é? O objetivo do SAEB é acompanhar o impacto das políticas públicas federais voltadas para a área da educação nos estados e municípios. Na verdade, todas as políticas que ocorrem dentro da educação brasileira ocorrem em regime de colaboração. Então nós temos políticas estaduais, políticas federais, mas sempre voltadas para quê? Para o desenvolvimento da educação e sempre realizadas em regime de colaboração. Então aí já teria um equívoco. Outra coisa, o objetivo do SAEB é acompanhar o impacto das políticas. O objetivo do SAEB, gente, é oferecer informações para que estados, união, possam criar estratégias e políticas educacionais para atender as necessidades dos alunos, das escolas, da educação brasileira, ok? Então essa aqui também está errada. A avaliação institucional permite que coletivamente sejam localizados e analisados problemas da escola, suas contradições e que se reflita sobre eles e se estruturem situações de melhoria no desenvolvimento e na execução do seu projeto político-pedagógico. Perfeito. Inclusive o projeto político-pedagógico, ele ganha uma nova versão quando ele já tem informações que subsidiam a sua prática. Aqui o sistema de avaliação denominado ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica, com foco no desenvolvimento da unidade escolar, é também conhecido como Prova Brasil. Não, Prova Brasil, como eu coloquei aqui para vocês, é o ANRESC. ANRESC. A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar foi criada em 2005. Três. Uma das principais correntes da avaliação institucional em educação é a avaliação meritocrática. É uma corrente, tá? Tá lá dentro daquele enfoque burocrático e tal. É uma corrente só. Não visa imediatamente a punição nem a premiação, embora eventual premiação seja considerada estímulo ao mérito. Não, porque ela visa premiação, né? É usada para estabelecer hierarquias, classificações entre instituições, sendo mais bem classificada que apresentar melhor desempenho escolar ou melhores indicadores. Perfeito, a alternativa B está correta. Essas duas aqui não tem nada a ver com a meritocrática, tá? Seria até com ênfase no enfoque da transformação participativa e tal. Quatro. A avaliação da escola é chamada de avaliação. Aí você tem aqui formativa, que é um tipo de avaliação da aprendizagem, somativa, diagnóstica, tudo da aprendizagem. A mediadora, que é uma condição, e a institucional, que é a nossa resposta, cujo apoio é o projeto político-pedagógico da escola. Beleza. Cinco. A ampliação dos níveis de avaliação para além da sala de aula e da aprendizagem dos estudantes, em especial a avaliação institucional, trouxe novas possibilidades ao desenvolvimento de escolas reflexivas, escolas que possam pensar a sua própria condição, se autoavaliar. Estas ideias apontam para a avaliação institucional da escola como um processo o quê? Isso aqui é importante, tá, gente? A avaliação institucional é um processo. Um processo que resgata o papel central das provas nacionais no desenvolvimento, nada a ver, não tem nada a ver com prova nacional, envolve todos os sujeitos com vistas a negociar patamares adequados de aprimoramento a partir dos problemas concretos da escola. Ou seja, todas as pessoas participam fazendo aquele diagnóstico da escola e tomando decisões, aqui ele fala certinho, envolve todos os sujeitos, ela é participativa, com vistas a negociar patamares adequados. Ou seja, o que nós vamos fazer para resolver os problemas concretos da escola. Isso é um processo de negociação, porque não existe a vontade de um ser sobressaindo a vontade do outro, prevalecendo a vontade do outro. Todos participam num processo de negociação, tá, e pode haver conflitos que devem ser devidamente resolvidos. Então, o correto é a B. 6. A avaliação sistemática ou formal no contexto escolar é subdividida em duas modalidades, avaliação da aprendizagem e avaliação institucional. Com relação a essas modalidades de avaliação, assinale a opção correta. A avaliação da aprendizagem tem como finalidade primordial medir o conhecimento dos estudantes com o intuito de definir os índices de aprovação e reprovação. Não. A ideia é que servir de instrumento de intervenção para o professor e ajudar o aluno a se desenvolver. Não tem nada a ver com aprovar e reprovar, que seria a avaliação numa perspectiva tradicional. A avaliação institucional visa obter dados acerca da instituição e do trabalho desenvolvido de modo global, de modo integrado, de modo contextualizado, com foco nos aspectos qualitativos e quantitativos. Isso mesmo. Então, é essa B sobre a avaliação institucional que está correta. Aqui ele fala, avaliação da aprendizagem refere-se à avaliação interna. Não, é avaliação do aluno. A avaliação institucional abrange a avaliação dos processos administrativos, ao passo que a avaliação pedagógica avalia o processo de ensino-aprendizagem. Não é só o processo administrativo que é avaliado, é a instituição como um todo. Sete. Considerando que as ações metodológicas da avaliação institucional embasam-se em três critérios, quais sejam a visão de totalidade, a participação coletiva e o planejamento e acompanhamento, assinale a opção correta. Para se garantir a participação coletiva, podem ser usados instrumentos individualizados, como questionários e entrevistas, e instrumentos coletivos, como reuniões e assembleias. Perfeito. Aqui ele fala assim, para se sistematizar as informações e garantir o critério de planejamento e acompanhamento da avaliação, é preciso instituir um grupo de trabalho formado unicamente por professores. Não. Durante o processo de avaliação institucional, as responsabilidades pela condição da avaliação deve restringir-se aos grupos de planejamento e acompanhamento. Essa ideia de restringir-se já deixa a questão bem condenada. Para se garantir a visão de totalidade, o referencial maior é o diário de classe do professor, hipótese alguma. Então, é a letra A mesmo. Quando ele fala aqui, ó, instrumentos individualizados como questionários, eu posso ter questionário. O professor, por exemplo, ele pode ter, ó, aliás, cada pessoa que participa, pais, professores, eles podem preencher um questionário para que se tenha uma ideia de como eles estão vendo a instituição. Então, com base na sua vivência dentro da escola, naquilo que você vê, no que você pensa da escola, responda. Para a gente ter aquilo como um documento, como uma base informacional também. Então, isso também é possível. O que eu não posso é resumir toda a avaliação institucional a um questionário apenas a ser preenchido por uma pessoa. Ok? Então, são sete questões aí de provas para vocês verem como que elas caem. Como eu falei, não é difícil, mas esteja atento aos exercícios para não cair em pegadinhas. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.